Ainda não conheceu o Júnior? Muito simbática E ele morre de ciúme do Júnior Eu to louca pra conhecer o Júnior Quem está o Júnior? Ah, o Júnior é... O Júnior tem categoria É o som de Júnior, sei lá Júnior, claro, qualquer dia Eu pego o Júnior e me mando, falou? Júnior? O Júnior é o papo maior das pessoas Júnior, tão barato Tô achando o Júnior máximo